Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo do canal e hoje trazendo para vocês DayZ. Sim, atendendo a pedida de vocês DayZ. E bom, não é tão simples trazer um jogo da Bohemia Interactive porque vocês sabem né? O bagulho é pouco hardcore, vamos dizer que muito hardcore, mas estamos aí na tentativa de crescer aí no jogo, ter algumas coisas para estar mostrando para vocês. Lembrando que o Tio Metralha ainda não manja muito dos paranauê, mas a gente vai tentar. Bom, espero que vocês deixem o seu like, o seu favorito, se inscrevam no canal do Tio Metralha e mano, aí embaixo tem o Twitch TV e tem o Mixer onde a gente está fazendo lives aí constantes cara. Não perca as lives do Tio Metralha, lembrando que as lives estão aí para agradar vocês aí no momento de distração. Olha, aí sim hein? Bom, o DayZ saiu faz um pouco de tempo e eu não trouxe ainda para o canal devido aos problemas meus aqui pessoais, mas hoje estamos trazendo para vocês para ver se a gente consegue lutear, achar alguma coisa. Mas, como vocês devem saber, o jogo em si, ele está um pouco diferente daquilo que eu achava que era. Ele está bem hardcore cara, ele está muito hardcore. Basicamente a gente tem poucos recursos né? No caso aqui eu estou com água aqui para a gente estar tomando, mas comida é raro você está achando. Vamos dizer assim que tudo é raro. Na base militar, onde o pessoal tinha falado para mim, na base militar temos, deixa eu pegar o machadinho aqui e ficar com ele na mão. Na base militar eles falaram para mim que tinha muitos itens, mas infelizmente para mim achar a base militar, mano, eu não posso correr cara. Na base militar está difícil de eu estar encontrando porque não tem um mapa para a gente estar sintonizando onde a gente deve ir. Então eu tenho que ir mais ou menos pelo rumo, tá? Lembrando que como que eu estou fazendo para sincronizar aquilo que eu preciso fazer? Bom, vamos lá. Eu estou aqui em uma fazenda, vocês podem ver, uma fazenda tem zumbi lá na frente. Como que eu vi? Porque tem, olha lá, está vendo? Tem vezes que o mapa renderiza e mostra algumas coisas meio longe, né? Eu não sei se eu vou conseguir trazer essa qualidade para vocês, devido, porque eu estou gravando, né? Mas eu estou me sintonizando da seguinte forma. Está vendo ali na frente, naquela árvore sozinha, lá na frente, bem lá na frente? Aqui é o mar, tá? E como que eu estou fazendo? Eu estou indo no mar, temos a linha de trem, né? Que basicamente é o que corta o mapa todo. E através do mar, eu estou jogando o mar no lado, no meu ombro direito, no meu ombro esquerdo, desculpa. E estou correndo em direção aos faróis, aos outros itens. Eu estou aqui perto, eu não estou enganado, perto de... Ai, deixa eu ver. Depois eu vejo, galera, onde é que eu estou. Mas assim, está vendo aquele farol lá na frente? Eu já passei por ele. Lá, um pouco mais à frente dele, tem um cais, onde é um sistema de recebimento de navios, onde é aquele sistema de receber containers, né? Um porto, né? De containers, e eu vim de lá e estou indo em direção ao mar aqui, ó. Com o mar, lembrando, no ombro esquerdo, e a terra no ombro direito. E correndo pra cá, feito louco. Por quê? Por que que eu estou vindo aqui? Nesses barcos, que é onde vocês estão vendo aqui, existe alguns loots, sim. Mas vocês podem ver que eu vou morrer em vídeo, né? Por quê? Olha o tanto que minha comida está descendo, velho. Eu não tenho nada pra comer, eu já comi tudo que tinha. A minha vida está descendo, vocês podem ver lá. E é um jogo bem hardcore. O pessoal que estava jogando ele falou pra mim, metralho, o jogo é muito, mas muito hardcore mesmo. E eu particularmente estou naquela situação assim, tentar sobreviver o máximo que dá. Mas não dá pra estar arriscando, né? E eu só, até agora, não encontrei a base militar. Eu tenho que me sintonizar onde eu estou, olhar certinho, pesquisar o mapa, buscar informações no mapa. Ah, mas metralho, não tem mapa aí? Não, pelo menos não que eu saiba aqui, né? Vamos ver se eles... Porque teve uma atualizaçãozinha também, né? Vamos ver aqui. Controls, Options. Não, não teve mapa, cara. Não tem mapa. Por enquanto, não. Vamos dar uma corridinha até aqueles próximos barcos ali caídos. E vamos ver se a gente acha pelo menos alguma coisa pra comer. Eu sei que eu estou gastando muita energia. E olha lá, a comida já está no vermelho, já está caindo duas vezes mais rápido. Quer dizer, não tem o que fazer. É no cantinho ali da tela, se vocês olharem no cantinho direito, vocês vão ver comida, fome, a sua estamina, o sistema da hidratação, temperatura, se você estiver molhado também, ele sente isso. Quer dizer, é um jogo bem hardcore, cara. Infelizmente, não tem nada aqui nesse barco, cara. A minha esperança era ter pelo menos uma latinha de comida aqui, mano. Lá na frente tem mais alguns barcos, mas infelizmente vai ser difícil, cara. O que eu vou fazer agora? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu pegar a pá. A pá. A pá. Vamos cavar aqui, mano. Por que eu vou cavar, mano? Eu vou pegar uma minhoca aqui pra comer, pra ver se eu consigo comer aqui, mano. É a única forma aí da gente tentar ver se dá uma ajeitada, né, mano? Eu esqueci até que eu tava com pá aqui, mano. Começa a minhoca mesmo. Deu uma aliviada? Deu. Deu uma aliviada? Vamos... Vou pegar mais a pá aqui e vamos ver o que acontece. Vamos comer mais uma, cara. Só pra gente conseguir chegar em algum lugar, pelo menos já fica mais fácil pra gente, tá? E bom, o jogo vocês viram. É hardcore, cara. Não tem facilidade, não tem shabu, não tem essa de facilitar a sua vida, mano. Já peguei mais uma minhoquinha aqui. Vou comê-la. Eu vou tentar chegar naquele lugar ali pra ver se a gente acha alguma coisa. Mano, minha comida tá descendo muito rápido, velho. Eu vou correr. Mesmo que eu morra em vídeo, eu vou correr e tentar fazer alguma coisa aqui, cara. Olha lá, tem um barco ali, ó. Neste barco a gente vai chegar ali e tentar pegar alguma coisa, mano. Não tem muito o que fazer. Deixa eu ver o que que acontece. Tem um barquinho ali. Vamos ver se dá tudo certo. Deixa eu ver. Tem um barquinho ali. Espero que tenha comida. Tem que ter comida, pelo amor de Deus. Água, qualquer coisa. Minha vida tá descendo, cara. Quanto mais rápido descer minha vida, mais complica minha vida aqui. Complica tudo, né? Eu queria muito mostrar a base militar, mas eu não tenho pessoal pra estar jogando junto, cara. Então fica meio difícil, tá? Estar mostrando a base militar. E... Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa? Não tem, cara. Não tem. Meu Deus do céu. Eu vou morrer. Não tem jeito. A morte é certa. Achei. Achei alguma coisa aqui. Vamos pegar isso aqui, mano. É uma latinha de Coke... Coke... Pepsi. É uma latinha de Coke... É uma latinha de Coke... Tá caindo um absurdo. Tá caindo um absurdo. Dá uma olhada. Vamos encontrar algumas coisas. Eu queria muito, como eu disse, encontrar a base militar pra gente encontrar algumas armas, alguns itens aí pra gente tá farmando, né? Mas, o que eu gostaria mesmo, realmente, que o pessoal da Boemia Interactive fizesse, era trazer um sistema aí de construção. Igual no H1Z1, né? No que era antes. Por quê? Porque daí você pode ter a opção de construir, né? Alguns itens. Ah, eu vou construir uma basezinha ali. Vou construir alguma coisa. Tem uma galinha aqui, mas eu não tenho faca pra debuiar ela, mano. Então, nem adianta eu tentar. Vamos pegar aqui o... Não adianta nem eu ir atrás dessa galinha aí. Porque, normalmente, a galinha, ela dá dois peitos de frango, que você pode comer cru, que dá muito e dá... Ah, lá, mano. Minha vida tá indo... Tá ajeitando minha vida, cara. Olha lá. Começou a subir. Ah, agora sim, hein? Agora sim. Gostei. Gostei. Vamos comer mais alguma coisa aqui. Mais alguma coisa que eu achar aí já ajuda, mano. Capacete, mano. Vamos colocar esse capacete aqui. Eu gostei do capacete, cara. Deixa eu topar. O capacete. Equipe. Ah, mano. Agora sim. Mas nós tá bonitão, hein? Tamo de motoqueiro, mano. Não sei se vai adiantar. Não tem nada. Normalmente, essas mochilas sempre existem alguns itens, né? Pra você tá... Meu personagem tá um pouco mais rápido, ó. Tá um pouco mais versátil pra correr. Então isso aí ajuda muito. É por quê? É por causa do alimento que ele comeu aqui. Uh, o que é isso? Faz um hammer. Faz um... Faz uma machadinha. Só que o que eu preciso realmente não tem aqui, cara. Que é a faca. Mas vamos dar uma pesquisada aqui. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, mano. O bagulho é louco. O processo é lento. E eu quero achar pelo menos mais uma lata de Coca-Cola, mano. Não tem nada. Tem mais alguma coisa aqui. Deve ser... Machete. É, faca. Tem um zumbi ali. Vamos enfrentar esse zumbi pra vocês... A gente tem dois, cara. Não adianta. E eu ouvi uma galinha aqui, lembra? Pronto. A galinha aqui, mano. Desculpa aí. Eu tive que matar, viu, galera? Agora eu coloco na mão. Ó, agora eu consigo, ó. Tá vendo, ó? Agora eu consigo cortar, porque eu tenho uma faca, né? E ela vai me dar dois peitos de frangos suculentos. Onde eu vou poder comer de boa. Dá uma olhada aqui. Olha lá. Ah, mano. Você é louco, velho. E agora, minha talha? Uma aguinha pra hidratar, né, mano? Cadê a aguinha? Agora temos água. Estamos comidos, né? Estamos totalmente alimentados. Porque normalmente a gente sempre tenta se alimentar aqui e não vai, né, mano? Deixa eu fazer um seguinte. Eu vou colocar esse machete. Vou colocar embaixo aqui. Não, não, não é essa aqui, não, cara. Boa. Aí agora é só vir aqui e, ó. Selecionar o que eu quero, tá ligado? No inventário rápido, ó. Aí, ó. Tô com a faca na mão, sem medo de usá-la. E vamos formar. Vamos cultivar, pegar alguma coisa aqui. Vamos ver se a gente acha. Tem alguma coisa aqui. Não. Lembrando que algumas roupas, elas têm mais slots do que outras, né? Só que ainda, essa parte ainda não peguei muito bem. Qual que é a melhor, qual que não é. O pessoal sempre... Eita, rapaz. O pessoal sempre fala que as roupas militares são as melhores, né? Isso aqui. Isso aqui é uma jaqueta, é isso? Bom, vamos lá. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Vamos sair daqui. Aqui não tem nada. Vamos subir lá em cima uma vez. Ixi, não tem nada também. Tá tudo trancado. O pessoal deixou trancado devido, né? A invasão zumbi. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Bom, galera. Eu vou estar finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Porque já estamos com 20 minutos. Não, 13 minutos de vídeo. E é o que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. É nóis. Valeu, metadegando mais vídeo pra vocês.